Precisamos ficar de olho no RB Bragantino, porque é jogo decisivo da Copa do Brasil. Primeira partida na Neoquímica, a gente bateu o RB por 2x1 e agora vamos no Nabi Abishedi por um empate para chegarmos às semifinais. E não é só isso, depois do sufoco na pré-Libertadores, a gente tem nossa estreia na fase de grupo, o grupo da morte da Libertadores. Corinthians, River Plate, Milionários e o Emelec, que sempre dá trabalho. Vamos lá então, rapaziada, o time está cada vez mais entrosado, a gente já tem 88% de espírito de equipe. E vamos com o time completasso, exceto o Renato Augusto, que está seta para baixo, mais uma chance para o Messi brasileiro. E a galera está comentando que ele melhorou bastante nessa temporada. Quem sabe ele se torne titular com a idade do Renato Augusto. E para quem não me conhece, prazer, geração gamer, você está no canal que não tem reset, é emoção do início ao fim, mano. Emoção de verdade, a gente vai encarar o RB, mas antes disso, já fortalece o trampo, arregaça esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, fez tudo isso, está de boa, mano. Agora vamos para mais um jogão. E confira também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Com a ambulância aparecendo ali, atravessando o muro, bola rolando. Vamos por um empate, mas a gente sabe que o time do Bragantino vai vir para cima. Cara, o RB está batendo, hein, mano. Sete minutos, já duas faltas dos caras. Aí o Roger Guedes com o Mauro Júnior. Vamos tentar um passe ali entre as linhas de primeira atentava o Watson. O Watson, mano, está numa velocidade, está ajudando bastante aí nas bolas de lançamento, mas ele está perdendo alguns lances bobos. E olha o Arthur. Ah, velho, nossa, mas que furada que eu dei, mano. Vacilo total, meu, total. A gente acreditou que ia dar para desarmar e o adversário de boa. Olha só a saída aí equivocada com o Balbuena. Mano, idiota. Fui idiota. A gente já sabia da dificuldade. Agora com a zero para eles, a gente está sendo eliminado no critério de gols não marcados, né. Eles marcaram um fora. Olha o Mauro Júnior, experimenta. Tem que chegar, velho. Seja de fora da área, seja dentro, mas a finalização que tem que ser feita. Mas o RB, apesar do 1x0, apesar da classificação no momento, eles querem mais. Luan Cândido tentou passar ali do João. João Vitor. Ih, que vacilo do Jadson ali, o marcador do RB. O Cano está com a posse de bola. Tem passagem ali, a gente segurou para o Adson. Bolão nele. Vai, Adson, vai, Adson. Ah, para, mano. Não acredito, cara. Não acredito que a gente não dominou essa bola. Bola ali que o Frey já recupera. Roger Guedes está com ela. Tem o Yuri. E o Roberto, vamos tentar lá no Cano. O passe é bom. Ele estava em posição legal. Germán Cano botou na frente. Chegou na linha de fundo. O cruzamento. Quase deu bom. Estava impedido. Não. Ele não vai dar. Olha o Hurtado chegando. O Cássio travou. A gente fez a linha de impedimento ali. E ela não funcionou, como vocês viram. Olha aí. Ah, para, mano. O cara passou direto. A gente passou na marcação ali, batido. Veja o lance. Nessa bola agora, vai ter um passe ali. O nosso marcador literalmente passou na frente da bola e não tirou. Ele desistiu da jogada. Era o Fagner. Aí falha da inteligência artificial do jogo. Ele estava na bola e do nada ele evaporou. Tem dois minutos de acréscimo ainda na primeira etapa. Vamos, Corinthians. Um golzinho. A gente força os pênaltis. O momento que está, é o melhor que está tendo. Olha o Roger Guedes. Desespalmou, voltou no Mauro Júnior. Marcação não deixa ele. Estava preparado, molecada. Já vamos aí para a segunda etapa e ver no que dá para fazer para a gente recuperar esses dois a zero. Bola já no Yuri. A gente começou com o lançamento. Roger Guedes ganha. Vai dar no cano, mano. É agora. Toca de calcanhar, mas ela não passa. Impressionante. E a gente está fazendo uma linha de impedimento aleatória ali que está dando ruim toda hora, velho. Toda hora está dando ruim. Gol do Red Bull, Bragantino. A gente precisa de dois gols agora. Estamos jogando. É nada. Nada, nada, mano. Está tudo furado ali na nossa defesa. Vamos lá, cano. Ih, passou, velho. Agora quem falhou foi o time do Bragantino. Olha o Roger Guedes. Vai, mano. Impressionante, cara. Impressionante como não apareceu ninguém para empurrar essa para o gol. Agora é partir para os caras descansados para a gente tentar alguma coisa. Adson entra saindo. O mosquito entra. O Roger Guedes sai. O Michael entra. E o cano saiu também para a entrada do Pedro Raul. Aqui está o Gustavo Silva. Tem passagem do Yuri. Boa. Boa, mano. E falta para nós. Segue vantagem. O mosquito segurou essa boa. Ainda melhor. Agora se tocar, Mauro Júnior devolve para o Michael. Ah, é o explode na marcação do RB. É o Corinthians chegando. O RB dá muito espaço. Falta no Fagner. E eles não marcam. Eles não marcam. Vai, Yuri. Ganhou, ganhou. Bateu, guardou. Yuri Alberto. Vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians. Ainda tem jogo, moleque. Ainda tem jogo. Boa ali, mano. Tramada pelo meio. O Yuri estava na parada. Ele pediu o balbuena. Já foi. A gente já meteu o zagueiro lá na frente. Yuri Alberto está demais também nessa temporada. Tem contra-ataque aí para o Corinthians. Bora, Michael. Encosta o Pedro Raul. O Yuri está passando. O Pedro vem carregando. Carregou. Tocou. Yuri Alberto. Limpou. Olhou. Bateu lá dentro. Gol do Corinthians. Charles e Yuri Alberto. A gente busca, mano. Estou falando para vocês que essa série é emoção desde o primeiro episódio. Bota lá dentro o Yuri Alberto. Dois dele. Dois do Matador Corintiano. Olha a jogada. Ninguém foi minha. Vantagem. Depois do passe do Pedro Raul. Ele tomou uma entrada feia. O Yuri dominou. A gente ajeitou. Tocou lá no canto. Eu estou falando também desde o primeiro episódio. Desde o primeiro jogo, mano. A defesa do RB Bragantino é horrorosa. Eles estavam dando chance desde o início do jogo. Agora fecha a casinha. Todo mundo recuado para segurar. 3x2 aqui no critério de gols marcados fora. A gente está passando. Aí bola no Michael. 6 minutos de acréscimo. Cabe até o golzinho do empate, hein. Para ficar maneiro reverter 3x0 seria antológico. Bola na frente. Mauro Júnior. Olha o Messi brasileiro. Gol do Corinthians. Incrível. Mais incrível que isso. Que ele consegue até atravessar uma mureta. Para abraçar os torcedores da FIAL. Os torcedores ali na arquibancada. Que loucura, mano. 3x0. Aos 81 minutos a gente estava perdendo de 3x0. Metemos 3, mano. Metemos 3 gols em 10 minutos. Para levar o Corinthians a semifinais da Copa do Brasil. Já dominamos a posse de bola ainda. Cara, tem mais um ataque, moleque. Tem mais um ataque. Bola no Misha. Aí ligou o modo turbo. O motorzinho vem saindo para a linha de fundo. Marcação aperta. Ele rola no Mauro Júnior. Já sem fôlego nenhum. Tentou enfiada de bola. Mais uma no Yuri. Bateu de primeira. Volta de novo. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Ele está marcando o quê? Ele está dando falta de ataque. Falta de ataque do Yuri Alberto. Mas o que é isso, velho? Você já pensou a gente meter 4x3? Vai acabar o jogo. A gente consegue a vaga. E que jogaço de bola, mano. Que jogaço. Fim de papo, Yuri Alberto. Demais. E o Messi brasileiro voltando a jogar o futebol que fez a gente contratar o cara. 5x4 no agregado para cima do Bragantino. Fluminense 3x5 no São Paulo. Furacão passou do Coxa no Atletiba. E o Flamengo 3x0 no Cuiabá. E olha o que nos reserva agora, mano. A gente vai encarar o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Mas antes disso, já estamos com o nosso capitão Cássio e o Tite para dar entrevista. Porque nesse exato momento, o foco agora é Libertadores. A nossa estreia na fase de grupos. E é claro que vamos dizer que a gente pode passar dessa fase. Não é o Química Arena, hein? O nosso palco é junto da torcida. A estreia nessa fase de grupos. Grupo da Morte da Libertadores. Contamos demais com o Yuri Alberto e o Cano, hein, mano? Bola está rolando. Para cima deles, já ligar a seta para frente. Aí o Adson ganhando mais uma chance de titular. Precisa mostrar mais coisa do que apenas velocidade. Tem bola com o Fagner. Vamos tentar, à medida ali, do possível, tentar os melhores passes. Não forçar muito nesse início de jogo. Olha o Andréas com o Renato. Renato Augusto escora ela para o Adson. Já tem de passagem o jogador chegando dentro da área. É o Renato Augusto desarmado. E ele vai dar pênalti. Nada. Falta de ataque. Agora eu quero ver no replay aonde ele viu falta do Renato Augusto. Mano. Aonde? Cara. Bola à frente. Andréas briga ali. Mas está para o Emelec. É estreia na Libertadores. É emoção à flor da pele. O episódio já começou espetacular na Copa do Brasil. Aqui o timão tem falta. Vamos bater com o Cufreijá buscando ali o Roger Guedes na esquerda. Domina aí o Loirinho. Já trabalha ela com o Andréas. Vamos chegar pelo meio. Tem espaço. Mas o Fagner está livre na direita. Assim como o Adson. Boa, Corinthians. Passagem do Fagner ali. Pode ser boa. Ele ameaçou. Mas desistiu da jogada. Recebe mais por fora. Aí com o Andréas. Quem passa, mano. Vai, vai, vai. Cano. Toca de primeira no Yuri. O Matador. Carimba Travi. Primeira boa chegada no jogo para o Corinthians. Aqui Balbuena é o xerifão dessa defesa. Já vem retomando a passe de bola e abrindo o jogo para o Fagner. Vamos lá, Corinthians. Tem opção à frente. Marcação do Emelec. Marca muito em linha. O que deixa a gente com espaço para sair jogando. E olha o Adson. Quem vem para o meio. Aparece o Andréas. O Renato está pedindo essa. Recebeu. Já viu o Yuri. Que medida de bola. Será que estava na banheira mesmo? Cara, estava nada, mano. Era o braço. Era o braço um pouco do ombro, é verdade. Vamos lá, rapaziada. É no foco que o Corinthians tem que levar essa primeira vitória aí nesse grupo da morte. Aqui o Fagner já acelera a toca no Yuri. Dominou e vem. O Renato aparece na meiuca. Vai, Renato. Devolveu no Yuri. É agora o Corinthians. Desforcei o passe. Era melhor ter chutado quando chegou lá para o Renato Augusto. Bola na frente. O João Vitor já fecha ali. O Emelec está tentando, mano. Mas eles erram o último passe. Aqui o Yuri Alberto também errou na tentativa ali com o Roger Guedes. Cara, dá bote errado ou não, time? Dá bote errado ou não, time? Vai, João Vitor. Retoma aí. O Cássio está com ela. Já abre o jogo para o Cufre. Vamos lá, Roberto Carlos. Por enquanto, do Paraguaio. Não dá, Argentina. Vai, Roger Guedes. Toca no Renato. Ah, mano. Aí acabou. E o primeiro tempo a gente está jogando melhor. A gente bateu uma bola na trave. O Emelec ainda não testou o Cássio. Mas a gente tem que fazer mais do que apenas uma finalização. Vamos contra-ataque. Olha o Yuri pedindo o Cá. Caraca, mano. O Cânio levou três horas para armar esse chute, mano. A gente já tinha segurado a barrinha. Yuri briga no chão. Caramba. Por um três ele retoma. O goleiro saiu ali no sufoco. Bora enfiar dali para o Johnson. Ronaldo Johnson. Olha o Emelec. Segunda trave. Cufre. Não. Cufre. O Cufre. Caraca, mano. Ele estava vivasso na jogada. Mas o atacante do Emelec foi mais esperto. E eles fazem 1x0. É o grupo da morte. Se estrear contra o Emelec perdendo em casa. Ah, mano. A pressão vai ficar lá em outro patamar. Vamos de novo. Assim como está sendo sempre nessa série. Buscar o impossível. Buscar sempre o objetivo que é a vitória. Aí o Fagner com o Yuri. Já tem passagem do Germancano. Domina o argentino. Limpa bem a jogada. Abre um bolão para o Roger Guedes. Que isso? Que passe foi esse? Yuri furou. Yuri Alberto. Furou. O nosso matador furou. Mas o Corinthians segue. Adson e Yuri. Yuri tentava. Puxadinha ali para o passe. Marcação do Emelec. Não quer nem saber. Vamos botar o Rodinei mais veloz aí. Vai mais ofensivo. O Fagner está sem gás. O Adson novamente deixou a desejar, mano. E vamos colocar dessa vez o Romero. E a gente sempre vai alternando entre o Mosquito e ele. Renato Augusto está bem. E eu vou dar uma recuada para ele armar jogada ali. Vamos sacar o Andréas que hoje não está muito. E vamos dar mais uma chance para o Messi. Gente, o Messi brasileiro, né? O Mauro Júnior. São boas alterações, eu espero. Aqui o Corinthians segue no ataque. Olha o Romero. Já puxou essa para o Yuri. Roberto Yuri por cima. Hoje não está sendo o dia dele. Bola na trave. Furada com o gol aberto. E agora essa testada por cima. Saiu errado. O Emelec só está despachando. Ele só está saindo fora dessa posse de bola. O Cufre vem dando gás. Vamos lá, Roger Guedes. Acompanha o Cufre. Também fez a passagem entre dois. Boa jogada. Aí sim. Olha o Cufre chegando, cruzando. Bola desviada. O Mero fica. Tem bola do Emelec. Aí o Zapata vai tentar o drible. Balbuena, Balbuena. O timão vem para o contra-ataque. E agora? Yuri Alberto está parecendo o Mauro Júnior. A bola cola no pé dele. Já olhou ali o Romero. Que lindo passe. Angel Romero. Esperamos no pé. E aqui tem Corinthians extremamente ofensivo agora. Yuri Alberto recebe ali o João Vitor. Olha o zagueirão. Não, espalma o goleiro. Bola está viva dentro da área. Roger Guedes pegou, olhou. Tocou mais atrás para o Renato Augusto. Explode na marcação de novo. Mais uma para o Cufre. É pressão corintiana. Aí o Roger Guedes aparece livre. Dominou. Tocou. Yuri Alberto na rede. Pelo lado de fora. Caramba, mano. Quatro grandes chances aí para o nosso Camisa 9. Que costuma não desperdiçar nenhuma. Mas hoje não está dando. Está acabando a partida aí. O Rodinei apareceu. Pode ser a última tentativa corintiana. Rodinei no Romero. Vamos achar espaço. Está ali o Renato Augusto. E agora, Renato? Carimba que é top. Tentou o passe no João Vitor. Ai não, né, velho? Eu jurava que era o Yuri Alberto. Era o João Vitor, zagueiro. Fim de papo 1x0 para o Emelec. Estreia na Libertadores. Está como, mano? Já começou dramática. Mas a gente tem que ser sincero. O Emelec atacou uma única vez. A gente teve quatro grandes chances com o Yuri Alberto. E futebol não é desse, né, mano? Ele não está nem aí para o que acontece. Eles só querem saber realmente do resultado final. E o River Plate bateu o Emelec por 3x1. Milionários, aliás, por 3x1. E já está mostrando que é um favorito desse grupo. Olha o restante dos outros times. Os brasileiros também fazendo sua estreia na Liberta. Eu falei para vocês que eu ia gravar mais de dois vídeos, mano. Mais os jogos. Dois jogos, aliás. Mas estão tão emocionantes que não está dando tempo para respirar. E a gente vai deixar para o próximo episódio as semifinais aí da Copa do Brasil. Porque são dois jogos diretos. Dois jogos na sequência. A gente vai tentar despachar o favorito Flamengo para chegar à decisão. Tamo junto, mano. Até a próxima. Yuri Alberto, ele vai arrebentar no próximo vídeo. Eu tenho certeza. Assim como foi contra o RB Bragantino nas quartas da Copa do Brasil.